Fala galera, sejam bem vindos ao meu canal, eu sou o Souza e to aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Fengmin Esse videozinho é baseado numa build, tá bom, que é a build de destruir ganchos Então basicamente é pra tentar ao máximo não deixar o cliente enganchar ou enganchar o amigo seu E daí eu chamei minha namorada pra fazer isso, tá bom, e foi muito boa, as partidas foram muito boas A primeira foi contra o Oni que não aguentou o looping, foi muito engraçado A segunda foi contra uma reggae, que também foi muito boa a partida E a terceira foi contra um doctor, tá bom, então são 3 partidas desse video E eu to aqui com essa build, tá bom, que é a buildzinha aí que eu usei pra esse video A buildzinha dos ganchos, e ela consiste no flip-flop Basicamente, caso o killer me deixe no chão e eu dê o recovery a pelo menos 50% Quando o cara pegar eu no colo, o eagle vai tá em 50%, tá como se eu desse o eagle no chão E quando o crime me pega eu já tô na metade do eagle E isso vale pra se eu carregar tipo 10% lá no chão Aí quando o crime me pegar eu já vou tá 10% do eagle Então é pra eu conseguir escapar do colo dele mais rápido A barrinha vai tá preenchida mesmo sem antes dele me pegar Então muito bom esse breakzinho Se o que ele deixar no chão, mano, GG, velho Ainda mais que se alguém destruir gancho aí acabou mesmo Aqui eu vou com tenacidade, tá bom, que basicamente é pra eu rastejar mais rápido quando eu tô no chão Então eu rastejo muito mais rápido Além de que enquanto eu tô me rastejando eu posso estar me curando também Então eu não preciso ficar parado pra poder dar o recovery Eu posso simplesmente ficar andando rapidão, rastejando no caso E ainda dar o recovery, então é muito bom, tá ligado? Aqui eu vou com o unbreakable Basicamente é pra eu conseguir levantar do chão sozinho E dar o recovery mais rápido também, tá ligado? Ele dá o recovery 35% mais rápido, então é muito bom Então, nossa, é perfeita essa build Se o cara deixar no chão não tem como ele te enganchar Muito difícil, velho Aqui eu vou com o breakout Que basicamente é quando o killer tá carregando um teammate seu E você tá pelo menos 6 metros perto desse teammate Você corre 7% mais rápido E o cara que tá no colo do killer consegue dar wiggle 20% mais rápido Então olha esse combo Imagina um cara que tá com flip-flop Carregou o flip-flop, deixou 9 em 9 lá Então o killer vai lá e te pega, chega um amigo seu Então com o hit fica perto Nossa, você sai do colo do cara em 5 segundos, tá ligado? Então, além de destruir o gancho Então, nossa, é muito boa essa build Olha lá, a gente conseguiu fazer ela funcionar bem até E foi muito bom, mano Aqui eu vou com a toolbox verde Tá bom que basicamente eu tô usando ela em vez da roxa Porque ela dura mais, ela tem mais cargas, tá ligado? Então é muito bom E habilita a nossa capacidade de sabotar ganchos, tá ligado? Então, né? Tem que levar a caixinha pra conseguir destruir o gancho na cara do killerzinho E ele ficar pitão E aqui eu vou com o Rock Sol Pra poder sabotar mais rápido A barrinha pra sabotar Tem uma barrinha pra sabotar, né? Então esse Adolfa que a barrinha seja mais rápida Pra eu conseguir sabotar na cara do killer Sem ele ter chance de enganchar E aqui a mesma coisa, o Cutting Wire Que é a mesma coisa, sabota mais rápido também Então combando os dois, eles estacam Então os dois juntos fazem tu sabotar muito mais rápido, velho Então é isso, gente Bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho Ih, são um amiguinho Ih, bando de amiguinho Ih, Lila, são um amiguinho São um amiguinho eles Quem é isso, amiguinho? Cai aí, por favor Os outros dois caras Como você sabe? Porque eles tão trocando itenzinho E eles tão até se beijando ali que eu vi Demogorgon Doctor Oni Demogorgon Oni Oni Já sabia, pô Oni vai ser complicado, Lila Oni vai ser complicado Ele tem skin, ele é muito bom Ui, carai Ui Meu Deus, dá bem que ele errou Eu ia ficar muito puto com essa mina Juro pra você Boa, amiguinha Não Ah, ele voltou do nada, cara Esse cara tem problema, eu acho Ah, pelo amor de Deus, cara Eu ia pular pra bugar a mente dele Tá ligado? Só que ele voltou na hora que eu ia pular Eu, Dione Será que ele tá vindo em mim? Caraca, ele tá vindo em mim, mano Não fez porra nenhuma Lila, tô aqui com ele Eu tô... eu tô indo Segura aí um pouquinho Relaxa Que eu posso segurar o tempo que você quiser, meu amor Tá bom O bagulho é doido Porque eu já tô indo Eu tô indo Tá bom, meu amor Vem Ele quebrou, ele quebrou, ele quebrou Ele quebrou Eu vou pegar aquela T-Wall ali agora T-Wall é a solução T-Wall é a solução Onde que você tá? Eu tô na T-Wall No canto do mapa Perto daquele... do... do... da main building Da main building Ô, Lila Lila, eu tô aqui numa palete no canto do mapa agora Ele ligou o poder, ele tá muito pito comigo Tá comigo ainda, Lila Entendi Vai dar certinho, One Nossa, vai dar certinho Entendi, isso, vai, boa Isso, quase Foi quase, isso, é, melhor ir embora, melhor ir embora Melhor ir embora O cara gastou o poder dele comigo ali, ele não ia pegar nunca com o poder ali, mano Não tem como, velho A lenda Oi, meu amor Você é muito linda, nossa senhora Tá impressionado Ah, meus olhos não mentem Tá bom, então é feio, desculpa, nossa Pra que isso Ah, mano Então é assim que os da build, gente Não se esqueçam de se inscrever no canal Ok, bora lá Oi, meu amor Tô feliz Bora, Lila Ai, caraca Não tem nem como fingir felicidade, velho Não tem nem como fingir felicidade, mano Regue não, cara Por favor, cara Regue não, mané Regue não, mané Será que ela encheu de trap aqui já? Hum Ai Tá bem que eu mostrei a calma, mano Só tomei um susto Que fosse eu tacando a pala, gente Taquei mesmo, taquei mesmo, taquei mesmo Eu ia escutar Taquei mesmo, taquei mesmo, taquei mesmo Taquei mesmo, taquei mesmo Taquei mesmo, taquei mesmo Só o de mim, olha lá Ah, só o nada NOT TODAY IN MY VITOMORROW NOT TODAY IN MY VITOMORROW NOT TODAY IN MY VITOMORROW Toma Ai, carai, velho Não to nem reconhecendo esse mapa Juro pra vocês Ta muito bom esses loopings, velho Gastei todo já Mas foi bom, segurei ela, cara É isso aí, mano É, se fosse eu Se fosse você, eu ia aceitar, meu amor Aham Se fosse você, eu ia aceitar Não sei do que você tá falando Ih, cara, já derrubou a mina ali, ó Aí é foda Claro, não tem mais pala de mim, nada Ah, é, gastei três Irrita, não Ah, agora não Agora não era, pô Da frente do gancho não vale a pena não, pô Não faz nem sentido Not today Not today Deu bom, mano Ela errou o hit em mim ali, a lenda Eu juro que eu não trouxe ela, só vim pro gerador Eu trouxe ela, gente Acontece, mano Acontece, eu vou fazer o que? Porra, é forte, uma trap aqui, mano Entendi O Beco vindo me salvar na cara dela, ó Olha a lenda, olha a lenda Isso, me salva na cara dela, Beco Não tinha necessidade disso, Beco Ah, tô de boro Ué, mas o problema é tu tomar hit no soyola Agora ela vai vir em mim, ó Mesmo com boro, o cara tá nela, não tem jeito Vou fazer o que, ó Eu vou aceitar Beleza, mano Ele me dá body block ainda Ainda dá um dead hard, nada a ver Olha Ah, acontece, né, mano Acontece Thank you, my girl Agora, cadê minha caixinha? Ui, carai Meu Deus, você travou o Beco Agora ele vai morrer Ai, tô rindo não, velho Meu Jesus Cristo Pode me relar já, tô 9 e 9 Ah, mas ela tá com tua cara Rila aí, miguinho Eu podia estar andando, né Eu sou burro Tô na pallet Vai se relando aí, pô Tá bom Eu não sei onde tá minha caixa não, velho Alguém pegou minha caixa Essa aqui é minha Sai fogo Ah, não Você não fez isso, velho Você vai achar a sua Me dá minha caixa Não Me dá minha caixa Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Não tem ninguém pra caixa, né, mano Sai Ué, você quer loupar junto comigo? Caraca Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano A mina muito gastou a checa ali Fude-se Lila, 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 lila Onde que ela derrubou tua caixa? A tua caixinha? Tá lá em frente do gancho Ela vai ser minha A tua caixinha? Nesse gancho aí? Não O gancho aí que o Beco tava Ah, tá Peguei ela aqui Eu não tava avistando lá Não, se deixa eu ficar com a caixinha Tava salvo agora Pois é Se você tivesse ficado perto de mim Eu teria debatido mais cara Ah, ficar perto de você E aí Ninguém mandou cair E aí Batei mais rápido Mas tava do lado do gancho Não adiantar nada Não adianta nada Tava na frente do gancho Tava na frente do gancho Não adianta nada Calma aí Era brinx Era brinx Era brinx Claro que ela vai atrás de você Tá machucada Para que ela vai atrás de você A gente treina a cara dela mesmo Não vale a pena Corre amiguinha Então não vai pra cara dela Ah, é o Beco Coitou A gancho aqui atrás dele Coitou Relaxa, Lila Tô treinando aqui um negócio Relaxa, Lila Tô tudo sob controle Relaxa Relaxa Salvei o Bequim Bequim já morria Me taquei na frente dela Por causa do Bequim, mano O Bequim pegou a caixa, hein Vai, Bequim Não, Bequim Não, Bequim Não, Bequim Burrice, Burrice Muito burro Acabei de salvar ele Ok Tá safe, tá safe, tá safe Inacreditável Cadê a caixa agora? Ele pegou a caixa Bequim, Bequim, Bequim Caixinha Beco, minha caixa Obrigado, Beco Tamo junto, mano Bora Vem, Lila Me segue Vem, Lila Vem, Lila Se eu olhar pra trás rápido Vou passar na sua frente Vou rir na sua cara Que você vai ser engançado Lila, corre, Lila É, é É que você vai ser engançado Nossa, eu vou te dar um bodyblock gostoso agora Cadê você? Ah Deus é mais nome de Jesus Caralho Caralho Ela desistiu de mim, Lila Do nada a mina veio voando, velho Você tá louco, mano Você tá louco, mano Caralho Tá chovendo bruxa É, velho Caralho Que isso, mano Mano, tá faltando dois geradores lá Pelo menos uns 15 minutos Juro pra você Ninguém toca em gerador Vou tocar agora Vou fazer gerador, mano É isso Tá decidido Ah, tu vai ficar gastando o pilot Eu vou morrer Eu vou morrer Tu vai que eu tô Ah, relaxa, pô Se tu cair eu eu tiro o gancho Ai, mano Ah, não Aí não, né Aí eu tô pisando na trap, né Daí não vai ter muito o que fazer, não Ah, tá Vai ficar se rilando Fica se rilando Onde é que tem gancho Onde é que tem gancho, Lila Ah, tá na frente Tá na frente Ela não viu, ela não viu Ela não viu Ui, caralho Relaxa, relaxa Bora, bora, bora Pega a janela Pega a janela Nossa, ainda bem que ela não viu aquele gancho, mano Ainda bem que eu também não vi Porque senão eu ia ficar no gancho Aê, caralho Era doido Disse que eu tô falando, mano Ah, não Me rila, me rila, me rila, me rila, me rila, me rila Double hill, double hill, double hill, double hill Não cai, Lila Não cai Calma aí, eu tô indo aí Rila, champela Olha o Beco não me rilando, mano Me rila, Beco Caralho Ah, tu nem morre, Lila Tu me beitou, mano Não é, eu me rila, eu morro Me rila agora, Beco Meu Deus Eu acho que eu vou te salvar, meu amor O Beco vai te salvar, então Ele achou o Beco Ele não vai te salvar Ele não vai se matar pra te salvar, não, né? O Beco deu um bad ride Pfff, como assim? Ele acabou de tomar risco Meu Deus, ele vai te salvar, mano Caraca, mano Por que que ele fez isso, velho? Ai, não dá, não dá, não dá Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí Sai daí Não adianta Ah, você tinha bora, eu não sabia Esse pai, ele vai fugir Pode, pelo amor de Deus Me pegou, me pegou, me pegou Só da block aí, pô Eu já comecei rilado já Só da block Só da block isso Relaxa que eu fujo Pode ficar tranquilo que eu fujo Pode ficar tranquilo Só não cai, só não cai Relaxa que eu fujo Tá suave Fica tranquilinha Fica tranquilinha Salvo, salvo o Beco Salvo o Beco O que que você veio pra cá? Santa Josefina Beco, você tanca aí Porque você não foi pro gancho, entendeu? Ah, ela ficou me seguindo Meu Deus, Lila Pô, o Beco Põe, põe 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 Pô, o Beco não deu body block, mano Não deu tudo bem nada, velho Eu não fiz tudo bem Vai cair Boa, Bequim Se pá, eu consigo fugir É só o Beco tentar fazer alguma coisa por mim Vai, Beco Faz alguma coisa por mim, velho Vai, Beco Faz alguma coisa por mim Deve de rar de nela Deve de rar de nela Vai, Beco Vai, Beco Deve de rar de nela, Beco 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 Ele tá de memento Memento? Oh, que maravilha Oh, que magravalhas Ele podia voltar em mim, né Aham Acho que ele tá com o skill check impossível É o quê? Acho que ele tá com o skill check impossível Bem possível, na real Bem possível, Lila Relaxa Não, não, não Eu queria muito que ele viesse em mim Minha voz tá normal? Tá Normal Suavinho Chamar ele pra chase, mano Será que ele vem em mim? Vem, mano Aqui, ó Gritei, ó Aê Finalmente Finalmente Toma Ah, sério? Por que ele deu essa volta, mano? Não faz nenhum sentido Ninguém pula aquela janela em 2020 Aqui tem gente? Não, ali tem Mas já vão acabar Tá safe, tá safe, Lila Nossa senhora Perigosers Caraca, eu não sei onde ele tá não, Lila Vou correr reto Lila, me ajuda Lila, me ajuda Lila, me ajuda, Lila Lila, gancho aqui, ó Tem um gancho aqui Você vai ter que destruir dele Vai, Lila Eu confio, Lila Caralho Caralho Esse doc é muito louco, velho Esse doc é muito louco, Lila Destrói o gancho Eu confio Só vai, só vai, Lila Só vai, só vai Destrói, destrói agora Destrói agora Destrói agora Vai, destrói, destrói, destrói Eu vou sair Eu vou sair, vou sair Nice Bora, caralho Tapemba Ei, caralho Ele dando a voltinha Eita, caralho O que ele fez? Ele vai bater Sabia, mano Sabia que ele ia bater Vou pular a janela aqui Nice Ele vai sair de mim? Não, ele vai ficar em mim ainda Lila Here's on me, man Salve 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 Minha vez Destrói o gancho agora Lila Cadê você? Ah, tá na palite aí Tá Tem um looping kill Ih, Lila Dá pra destruir gancho No level 3? Não Fica Taca o palite então Fica safe Taca o palite safe Boa Tô no level 3, mano Pronto Pronto Tô safe Tá muito louquito O cara tá loucástico O basement aí embaixo Se for aí Você nem vai pra essa casa aí Deixa eu ver Não, né, não Sove então Caralho Você tava correndo com ele ainda? Eu não sei onde ele tá Ele tá aqui por fora da escola Tá contigo? Tá Não Agora ele tá aí Vai vir em mim Vai vir em mim Caraca, mano Eu esqueci que aqui é fechado, velho E ele vai abrir a lenda Ah não, Lila Eu esqueci que era fechado, Lila Relaxa Planejado, gente Planejado Ele tá me procurando Ele tá me procurando Ai, velho Vai, Lila Ele tá atrás Ah tá, ele tá indo aí Nem precisa destruir o ganho Nem precisa Ficar suave Pode ficar perto de mim Desistiu de mim Desistiu de mim Tá bem que eu caí ali, velho Eu achei que ele fosse descer pelo buraco Depois vi que não Aí achei que ia dar pra sair pela porta Vi que não, GG Tá contigo, ele? Largou Tá Deixa eu ver se eu chamo ele pra cá Gritei, gritei, gritei Errou Errou Saúde de mim Saúde de mim, Lila Saúde de mim Tá pra rodar e suave Nem tá com aquele respeito Boa Fiz merda, Lila Agora eu que vou cair Eu prestei muita atenção em você, mano Ainda tinha uma palestra aqui Tá safe Ele vai vir em mim, não Ele salve em mim, Lila Eu tô aqui com ele Tô aqui com ele Tá, fica aí suave Vou ficar aqui por perto Os caras é que façam gerador, filho Nossa, nice Joga muito essa menina, gente Agora vai ter que tacar, talvez Ui, caralho Eu olhei pro chacho Eu olhei pro cone Tava o cone dele ali, velho Lila, eu vou cair, tá? Vou cair aqui embaixo Nem cair Nossa senhora Nossa senhora Jesus Christ Depois ele vai sair Só por aqui mesmo, mano Tudo bem, Lila É, vou tentar sair level 3 daqui Tentando cair agora Ih, eu fui por uma dead zone Ih, caralho Onde é que você tá? Não, não, não Acho que eu consigo Ah, tá, tá, tá Meu Jesus Porque aqui aí pode ter um monte de gancho, velho Tenta descer, tenta Ah, ele veio em mim Ui, caralho Ele veio em mim, mano Mas o que ele fez? Ele deu uma giradinha É, ele deu uma giradinha Ele deu uma game dele Engraçado Vamos fazer o giradinho aqui junto Tá vendo, tá vendo, tá vendo Vou correr pra check É, ele vai ficar contigo Deixa eu ver onde é que tem uns ganchos Tem um lá na esquerda E outro aqui na frente Aí, acabaram o giradão Nice Ele chutou o giradão Daí acabou Vamos se relar agora Entendi Nossa senhora Tava em cima do meu pé, mano Tá vendo aqui Ui, tá aí Ih, não é dão Eu vou tentar Entrar aqui É, vai lá pra baixo Vai lá pra baixo Ih, caralho Aqui não tem palete mais não, mané Meu Jesus Ih, o totem dele tá aqui embaixo Ele vai Ele vai Até ele der a volta Ele perdeu Te relar, te relar, te relar Não, não Ele tá aqui É Ih, era pra ter vindo antes Acho que dá Nice Eu vou destruir só pro destruimento Nice Flip flop god Ih, aqui também é fake, né, mano Vou ter que vir aqui pra baixo Vou aqui pra baixo, hein, Lila Eu vou ter um relapso Vem aqui pra baixo Vem aqui pra baixo Não tem como Ô, cara Tô no level 3, Lila Ô, capumbas Eu sei onde está o nóis dele Vou lá destruir, então Caralho Era pra eu ter deixado ele me derrubar mesmo, velho Mas, pô É mais forte do que eu, né, velho Tá lá um 3, 6, assim, mano Ah, tá Achei que você morria, mano Que susto Ele tá vindo em mim, impressão minha Ele tá vindo em mim, mano Ok Ok, ele nem quis saber O complicado é que ele tá muito rápido, velho Onde que tá o nóis dele? O nóis dele tá aqui embaixo Eu vou cair, eu vou cair Eu vou cair aqui embaixo Coitinho da verde Droga, achei que ainda tava a pallet Ih, não pegou não, pegou não, pegou não, pegou não Pegou não, não pegou não Pegou não, não pegou não Tô aqui embaixo, tô aqui embaixo Ih, ele vem mesmo Hum, caralho Vou ficar aqui quietinho, mano Vou levantar e vou tirar o nóis deles O que eu vou fazer? Bora Tira só bem que os caras tão rilados, né? Então é importante tirar pros caras lá Eu tô aqui atrás da escola Tá, eu vou tirar até porque ele vai ficar mais lento agora Ih, caralho Eu tô bem longe de você, eu preferi tirar o nóis, senão ia dar merda Os caras não iam conseguir fazer nada Bora, ainda tá a segunda, né? Ele nem vai te pegar Vou tentar chegar aí, vou tentar chegar aí Meu Deus, mano Essa build é divertida, mano Mesmo quando dá errado, é divertido tentar fazer, tá ligado? Ele tá comigo, eu tô no campeonato Tá, tá, tá Tem gancho por aí? Não, acho que não Vai indo pra porta, rastejando, pô Vai indo pra porta Eu não sei onde tá a porta, tá lá onde que eu puxar Tá Pegou? Se ele te pegar, ele vai trazer pra esse gancho Me mentou? Ah, que triste, mano Pô, o cara te mementou, Lila Ah, não acredito que ele tinha memento, mano Nem lembrava mais do memento, vai Ah, não acredito Logo quando dá certo, o cara tem memento, né? Não sei nem onde tá a porta, pra ser sincero, viu? Acho que eu vou morrer também É, lá do lado da escola onde meu cofinho tá Ah, é só os caras fugiram, eu tô na hatch O que ele tá no chocão? GG Mas essa aí foi boa A build funcionou perfeitamente Pena que ele tinha memento, né? Mas ele só matou por causa do memento Senão a gente ia fugir Droga Ah, mas tá bom, véi GGzão Então é isso, gente Lila, você vai ter que fazer o final Não Pior que você vai ter que fazer Não, não, não Vai Lila, eu vou pedir pra você Eu e você sim, mano, eu não tô brincando Eu juro que eu faria se eu lembrar Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixe um comentário Se inscreva no canal Se não for inscrito E eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Se inscreva no canal